Oi gente, tudo bem? Tudo. Hoje eu quero trazer para vocês uma receitinha de bolo salgado feito com aquela massa de pão mole. Não, a massa para fazer pão mole, né? Então, eu fiz aqui... Vai deixar no link do cartão. Vou deixar no link, tá? A receitinha. Eu vou rechear esse bolo, eu fiz aqui um frango com creme, nós colocamos catupiry, né? Refogamos, desfiamos. Aqui eu fiz um creme de cenoura com ervilha fresca, aquela ervilha torta, cenoura e alho poró, viu? Depois eu vou trazer essa receitinha também desse creme para você. Ótimo. Mas agora eu vou montar o nosso pão, o nosso bolo, a nossa toca salgada, bolo. Estou com o bolo na cabeça. É. Técnica de corte. Isso foi explicado no bolo. É, mas vou falar para as meninas, quando você quiser fazer camadas iguais, você coloca o teu pão ou a tua... o teu bolo numa forma... De aro mais baixo. De aro mais baixo. Depende da espessão. Pode ser forma de pizza. Aí você vai, corta, né? Assim, olha. E ele vai sair todo igualzinho. As suas fatias vão sair todas por igual. A lâmina da faca apoia aqui e dá para a 47. Coloca ele aqui. Olha só a textura. Fica mesmo parecendo um bolo, olha. A textura desta massa. Ela é muito boa, viu? Porque as pessoas fazem torta salgada só com pão de forma, não é? Às vezes você não... tem gente que não gosta do pão de forma. E assim você pode fazer o modelo que você quiser, né? É. Então aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma camada de frango. O teu creme, você não deixa ele muito grosso, não. Deixa ele mais molhadinho, porque ele vai passar essa umidade para o seu bolo, tá? Essa aqui, essa massa é uma massa que você não precisa nem umedecer, porque ela já é uma massa úmida, né? É. Fica muito bom. Recheamos. Agora vamos para a nossa segunda camada. Olha só. Mostra para as meninas. Parece um bolo essa massa, olha. Verdade, tão fofinha. E você pode trabalhar com ela, olha. E ela não quer, gente. Uma delícia essa massa. E você fica livre de fazer o teu bolo com pão de forma, comprado, né? É. Aquele pão que é cheio de... Conservantes. De conservantes. Aqui eu vou botar o meu creme de ervilha com cenoura e alho poró. Depois eu coloquei também queijo... Parmesão. Parmesão. Delícia. Tudo de bom. Bem recheado. Isso aí, bem recheado. Delícia. O recheio é a gosto, tá? Uhum. Você pode fazer com camarão. Bacalhau vem natal. Você pode fazer com bacalhau. Uma delícia. Olha. Agora vamos colocar... Tá vendo? As camadas ficam todas do mesmo tamanho. Vamos colocar agora... Outra camada. De frango. De frango. Isso. Delícia. Uhum. Não é? É. Eu tô montando ele aqui. Ele entra pra ficar mais alto. Acho que eu vou botar mais um pouquinho desse aqui só pra misturar. Não fica bom? Fica. Pode fazer. Eu gosto dessa misturinha. A gente não tem nada contra não, viu gente? Mas quem quiser misturar não... Não mistura não. Mas fica gostoso. Essa última camadinha aqui eu vou misturar sim. Porque essa é pra gente. É pra mim. Pra não sobrar recheio. Descendo pra mim. A gente fecha tudo. A gente curte. A gente dá like. Agora bota a tampa. Vou colocar a tampa. A tampa quebrou desse lado, mas não faz mal. Mamãe conserta. Mamãe conserta a tampa. Mamãe tem técnicas pra conserta. Assim. Agora eu vou igualar aqui assim. Emendo ela aqui. Não. Esse pedaço é daqui. Isso. Pronto. Viu? Agora eu vou fechar ele. Isso. Assim mesmo quebrado. Ele vai ficar fechadinho. Porque depois ele vai ficar bonitinho. Ele vai para a geladeira. Ele vai para a geladeira. Ele vai para a geladeira. Pra ganhar forma. Só que agora. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma prensadinha nele assim. Vou pegar. Um papel filme. Vem aqui a papel filme. Olha. Eu fico. Brigando com papel filme. Papel filme ajuda muita coisa. É. Ele vai ajudar a prensar. Ele vai me ajudar nesta engenharia. Pronto. Embalado por presente. Embalado por presente. Agora eu quero dar forma. Eu quero prensar bem nele. Pronto. Agora eu vou levar para a geladeira. Vou deixar gelar. Assim que ele estiver gelado. Eu vou desenformar. Para mim. Confeitar. Ok? Ok. Até já. Oi gente. Voltamos. Olha. O nosso bolo salgado já ficou geladinho. Tá vendo? Agora eu vou confeitar. Aqui eu tenho para ornamentação. Azeitonas, recheadas. Salsa, cebolinha. Pimentão vermelho. Cenoura. Cheiro verde. E cenoura. Aqui eu fiz aquele glacê básico. Que é aquele purê de batata. Só que eu temperei com leite em pó. Manteiga. E queijo parmesão. Isso. Bati na batedeira. Para ficar assim bem fininho. Para mim poder trabalhar com bico. Tá vendo? Que beleza. Agora eu vou dar uma rebocada básica. Né? Para mim poder... Começar a enfeitar. Começar a enfeitar. Oi, gente. Já terminei a minha torta salgada. Ela ficou assim depois de pronta. Eu gosto de colocar bastante cheiro verde. Pimentão vermelho. Cenoura. Né? Azeitonas. Espero que vocês gostem, viu? Se você gostou, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Né? Compartilhe a ideia. Isso é só uma demonstração. Nossa. Quase que não sai. Quase que não sai. Ai... Gente, até a próxima receita. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Viu? Ai, eu quero agradecer a todos os nossos inscritos que estão chegando. Né? Você que deixa o seu like, o seu comentário. Muito obrigada. Viu? Você tem nos ajudado bastante. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Bye. Beijinho no seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.